Olá meninas e meninos, seja bem-vindo para mais um vídeo do meu canal Esse vídeo aqui já vai ser outro vídeo, porém é com a mesma roupa que eu estava no vídeo anterior E ele também, porque a gente... Porque a gente estamos aqui na liberdade A gente está aqui na liberdade ainda, dia das mulheres O Thiago ia me dar um negócio, que ele não falou o que é Aí eu falei para ele, ele falou assim que como está em fase vermelha Ele falou assim que ia ter que ir no shopping, comprar esse negócio para mim Aí eu falei para ele, não precisa, a gente está aqui na liberdade Eu escolho, eu gostaria que ele me desse o que ele quisesse Eu prefiro até, não gosto que eu escolhi no presente, eu gosto que ele me dá Aí eu falei, não, mas como vai estar tudo fechado E ele falou que ia dar um negócio para mim que era meio caro Eu falei, não, não precisa Aqui mesmo na liberdade eu compro o negócio que eu quero Eu estou atrás de produto, de um produto que eu até tirei print De uma limpeza assim para o rosto, que é para quem tem espinha Serve muito para quem tem espinha, sabe? Estou querendo um Ancreme da Eudora Aí eu vou ver se por aqui nessas lojinhas vai ter esse negócio Tem um print aqui, eu vou até mostrar para vocês, espera aí Gente, é esse negócio aqui que eu quero Aí a gente vai ver se vai ter por aqui Ai, essas lojas me falham Nós estamos em outro vídeo, viu? Esse aqui é o vídeo dos gastos E eu quero um, eu tirei print também de um creme da Eudora Se tiver por aqui, não sei É subindo, né? Vixe, não é que nem Vamos lá, faz ele gastar dinheiro Eu estou brincando Vamos ver se vai ter Sua loja aqui tem que ter, né? Ele trabalha aqui? Sim Você tem essa... Essas limpezas, essas coisas? Se eu não me engano, acho que vem de farmácia Não sei se é farmácia Aqui vem de Eudora também Eudora não Não? Não Eudora você vai achar nessas galerias Tem uma galeria perto do Banco do Brasil Que é uma que sobe a escada É descendo aqui? Isso, descendo aqui a rua Aí o Banco do Brasil está um pouco para frente Se eu não me engano, é a galeria do lado Tá, eu vou lá É a mesma coisa? Não É a mesma coisa de um para o outro? Isso, só a embalagem que muda Esse gel é bom para espinhas? Sim, na verdade Ele é para tratamento Quem tem a pele com acne Com tendência à acne A pele oleosa com tendência à acne Aí é usado esses sabonetes Mas pode ser de qualquer marca Tem pele que tem tendência à acne Você vai ter que fazer o quê? Escolher a pele uma vez por semana Tá? Usar um sabonete Para a pele oleosa Esse kitzinho aqui é perfeito Ele tem um sabonete com ácido salicílico E ele é alugera Não é não? Não é que eu vou ter que tomar Vamos ver o patrão ali Vamos entrar aqui nessa loja Que é Para ver se tem uma farinha panko Um negócio panko Depois eu mostro para vocês o que quer É isso aqui, gente Que eu estou querendo Para empanar frango Para empanar filete de frango Diz que fica muito crocante Perguntar Nossa Você sabe Você tem aqui Isso aqui? Ah, já está aqui Obrigada Aí, gente Vou levar um ou dois? Um Um só E se você gostar? Não, vou levar só um Eu não faço tanto assim Falei, essas coisas Você vai levar? Vou Vou levar dois? Nem come, gente Isso aí em casa Nem come Teve um que durou Meio século Lá Isso Que bonitinho Esse reloginho Tiago acabou de comprar Um carregador Para ele Acabou de deixar no carro Toda vez que eu ia viajar Eu tinha que pegar A pontinha Que eu tenho em casa Que troca Aí eu já vou deixar Esse dentro do carro Já para não precisar Pausa para a thumb Vai cair na capa Vocês vão ver Ele está lá do outro lado A moça falou Que o creme Que eu queria Está do lado É uma galeria Do lado do Brasil Eu acho que é ali Eu quero o Eudora Como eu falei para vocês Gente, eu acho Que eu achei Eu acho que é lá em cima Ó, porque aqui tem Esse produto da Eudora Ah, esse creme aqui É esse creme aqui, gente Acho que tem que subir Vamos lá em cima Eu acho que é aqui mesmo É o roxo É o rosa É esse aqui de baunilha Baunilha? Ele acabou Tem o produto vermelho e lavanda Baunilha eu vou ter Esse daqui, ó Baunilha com coco A gente tem o cheiro De Eudora também Eu acho que isso ganha ainda É, isso é mais doce Pode sentir, não? Pode Esse aí você falou que tem o que? Dele? Tem o hidratante O sabonete líquido E também a colônia Mais uma coisa? Só Agora que já troca Ai, que legal Minhas comprinhas Obrigada, amor Vem aqui Obrigada Te amo Gente, as minhas comprinhas Vocês viram Foi só cuidados Pra pele Vou ter uma rotina De skincare Porque eu tava procurando Realmente um creme Pra minhas espinhas Que, nossa Incomoda Ai a mulher me explicou Tal, tal, tal Ai eu vou ter uma rotina De skincare Comprei Que mais? Um BB Cream Não sei nem como falam Essas coisas Depois que eu cheguei em casa Eu mostro pra vocês, tá? Uma colônia da Eudora Da Eudora Da Eudora E um creme também da Eudora Um creme super docinho, gente Ai meu Deus Vou ficar toda Cuidada Meninas Cheguei em casa Nossa Vou mostrar pra vocês Aqui tem várias comprinhas Porque eu fiz dois vídeos Um vídeo é Se vai sair depois Ou antes Não sei Que é da sexta-feira Com a gente E esse do dia das mulheres Eu vou mostrar pra vocês O que Eu ganhei Que eu Que eu escolhi Meu presente Peraí Essa daqui Foi lá Que viram, né? Na loja lá da Liberdade Essa loja aqui Loreca O dia eu fui lá Comprei Máscara Esfoliante Eu gostei daquela loja Tem muita coisa, gente Muita coisa Aquela loja Tem até farmácia lá dentro Fui atrás De um negócio De gel Pra limpeza Não saí com gel Saí com outra coisa Que a mulher me indicou Isso daqui Que é melhor pra mim Gente, olha É... Isso aqui Foi meu primeiro presente É... Eu vou ter uma rotina De skin care Agora Não tenho isso, tá? Não faço skin care não Passo máscara Quando eu quero É assim Mas agora eu preciso Ter essa rotina Pra cuidar da minha pele Tem aqui O sabonete O gel E... A loção A distringente Isso aqui eu vou passar Todos os dias Perguntei se tinha Maior Ela falou que não Uma desse tamanho mesmo Achei super pequeno Porque eu gosto Essas coisas Igual água Esse aqui Foi meu outro presentinho É... Esse aqui É um esfoliante Pra mim fazer Né? Durante 15, 15 dias Muito bom Esse aqui Ela falou Viu? Tem vitamina C E um monte de coisas Esse daqui É... É um BB Queen Tá até o preço 30... Nossa 36 reais Agora que eu reparei É... É um BB Queen Que tipo Se usa como base Também no dia a dia Sabe? Pra proteger a pele E tal Vou usar todos os dias É... Eu acho que vou usar Todos os dias Esse aqui Eu tenho outro também Protetor solar Esses aqui São uns presentinhos Agora tem aqui Aqui o primeiro É esse Creme da Eudora Ai gente Tava nunca por um creme Da Eudora Eu queria um outro Né? Mas não tinha Mas esse aqui Gente Eu amo coisas doces Perfume Creme Amo E é bem doce É de... É... Baunilha Doce do coco E a cremosidade Da baunilha Gente Isso aqui tem um cheiro Ai Um cheiro maravilhoso Maravilhoso E outro foi A colônia Que é junto com isso daqui Ó Gente Muito bom Nossa Vou até passar aqui Pra ver Nossa É muito bom Amor Você tá comendo? Nossa É muito bom a colônia Você vai querer passar Você não passa Tá? Isso aqui Tá? Bom Muito bom Gente Nossa Maravilhoso Essas foram as minhas comprinhas Que eu ganhei Do dia das mulheres Tudo coisas que eu vou utilizar Com certeza E tudo coisas que eu queria Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um feliz dia das mulheres Para todas as mulheres Tá bom? Que vocês possam ser Amadas Respeitadas Não aceite Menos do que vocês merecem Tá? E a gente Somos Tops Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo vídeo E tchau Música 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 Música